O Teu Beijo Você me conquistou e eu me apaixonei Você me conquistou e eu me apaixonei O Teu Beijo, a Tua Boca me deixaram sem ação A Tua Pele tão Branca, os Teus Olhos de Sedução Você me conquistou e eu me apaixonei Você me conquistou e eu me apaixonei Pois não adianta nem dizer, não adianta reclamar O importante na minha vida é poder te namorar Você pode não querer, você pode me deixar Só não pode esquecer que alguém quis te conquistar Você me conquistou e eu me apaixonei 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 Me apaixonei Me apaixonei Você me conquistou e eu 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 me apaixonei